Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, gostaria de ler um texto da Palavra de Deus No Salmo de número 130, versículo de número 5 e 6, diz assim Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã Queridos e amados irmãos, o tema dessa mensagem é Seja viciado por Deus Alguns até podem questionar, mas que tema é este, que força de expressão é esta Mas é um tema para que muitos possam compreender Hoje vivemos numa sociedade viciada Viciada em várias coisas Pessoas que são viciadas em drogas Alguns que não conseguem sentir paz ou alegria Sem usar drogas, sem fumar, sem injetar drogas na veia Fumantes de cigarro Que precisam fumar para ter ansiedade tirada Outros que precisam tomar café, sua pinguinha de manhã Que precisam se alcoolizar, beber Para afogar as mágoas, para esquecer Para até sentir alegria e prazer Outros precisam de pornografia, de prostituição De se prostituir De se prostituir com as pessoas De ter relações sexuais Com outras pessoas De trair marido, mulher De fornicar Outros precisam de videogames De assistir jogos, filmes, novelas Vícios e vícios E mais vícios Mas, nesta hora Deus nos chama para sermos Viciados por Deus Este salmo nos diz isso O salmista dizia que não via a hora De encontrar o Senhor Que ele desejava, que ele ansiava Mais o Senhor do que o romper do amanhã Do que o amanhecer Assim como os guardas Que estavam trabalhando a noite Não via a hora de chegar o amanhecer Para ir embora Descansar na sua casa Assim o salmista também Anseava por Deus Mais do que o trabalhador Que trabalhava a noite Que era vigia a noite Desejava o amanhecer Para ir para a sua casa Mais ainda o salmista Anseava por Deus Desejava a Deus Como a corça suspira por águas Assim Deus a minha alma desmaia Desfalece Tem sede Tem fome de ti Então ele tinha sede Tinha fome Desejo Ele tinha um vício santo Por Deus De querer todo momento Toda hora Estar junto com Deus Porque era prazeroso Estar com Deus Era alegre estar com Deus Era bom estar com Deus Ele preenchia todo o seu ser Então nós vemos hoje isso Pessoas que Não vê a hora de acabar o serviço Para ir embora Para passar no bar Tomar sua pinga Não vê a hora de chegar o dia da balada Para ir se prostituir Não vê a hora de estar em casa Não vê a hora Para cumprir os seus vícios Para tentar sentir o alívio Mas todos os vícios Não podem satisfazer a tua alma Não podem satisfazer a nossa alma Não podem nos preencher Mas somente Deus Por isso Vamos ser viciados por Deus Vamos buscar Deus Vamos buscar ser cheios de Deus Porque maior prazer Deus tem para nos dar Do que um cigarro Do que uma droga Do que uma bebida Do que um sexo ilícito Do que qualquer outra coisa Mais Deus tem a fazer por nossa vida No Salmo 119 Versículo 164 O salmista disse Sete vezes te louvo No dia Pelos teus juízos E pela tua justiça Sete vezes ao dia Ele louvava Já criou-se um vício Um hábito Um costume De todos os dias Ele louvar a Deus De madrugada Alguns buscavam a Deus Daniel por três vezes ao dia Buscava o Senhor em oração Ele tinha esse hábito Essa disciplina Esse vício Santo de servir a Deus Então, abandone seus vícios materiais Seus vícios mundanos Seus vícios tecnológicos Seus vícios de drogas Ou de outras coisas Seja viciado por Deus Em ler a palavra de Deus Em buscar a Deus Seja fanático pelo Senhor Busca o Senhor Intimidade com o Senhor Busca estar perto do Senhor Para a glória de Deus Que você possa ser viciado Porque é somente Ele Que vai te preencher O prazer que Ele te dá Não dá pra se comparar Com nenhum dos prazeres Que drogas ou que pecados Pode lhe dar temporariamente Mas depois convém a culpa A condenação e a morte Mas o prazer que Deus lhe dá Depois não vai vir culpa Nem morte Mas a vida E vida com abundância E preenchimento E satisfação total em Deus Então busque satisfação total em Deus Busque ter vida plena nele Para ele Em nome de Jesus Que Deus possa abençoar os irmãos Senhor Meu Deus e meu Pai Eu sei que há muitas vidas Que são viciadas em esporte Em entretenimento Em jogos Em drogas Em tantas e tantas e tantas coisas Meu Deus Mas nos liberta hoje De todos os vícios De todas as obras malignas De todas as correntes diabólicas E humanas E tentações e maldades E malignidades Pai Para que possamos ser viciados Ser amantes Ser disciplinados Meu Deus Ter a nossa disciplina O nosso hábito Diário e cotidiano A todo momento de estar perto do Senhor Buscando o Senhor Meditando nas coisas do Senhor Meu Deus Eu peço isso Pai E agradeço Em nome de Jesus Cristo Amém